Oi pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês como eu faço o cabelinho black das minhas bonequinhas. Eu fiz uns cabelinhos black num vídeo que eu postei aí das bonequinhas africanas. Algumas pessoas me mandaram uma mensagem que eu respondi, mas não conseguiram pegar direito, né? Como é que fazia esse cabelinho. Então, como eu tô fazendo isso aqui, eu vou aproveitar pra mostrar a vocês. Não tem segredo, gente, é muito simples. A gente vem com a massa preta ou com a massa da cor que você quiser, faz um rolinho. Nesse caso aqui eu fiz um rolinho mais estreitinho, porque como é criança, né? Mas das bonequinhas mesmo eu fiz um pouco mais grossinho. Mas aqui pra ficar um pouquinho mais delicado eu fiz mais fininho. Então você faz um rolinho, pega a massa preta, faz um rolinho, vem com pente. Ó, e pressiona um pouco e desce. Ó como já vai dar um efeito. Tá vendo? De novo. O importante é não fazer esse movimento assim, de vai e vem. Você tem que pegar de cima e vir até embaixo. Pega de cima e vem até embaixo. Tá vendo? Fazer outro aqui, ó. Tá aqui. Desce. Pega de novo. Desce. Até você terminar. Eu faço o maiorzinho que depois eu vou cortando. Aí. E quando você for fazer, aí você faz vários. Porque usa muito. Agora, uma sugestão que eu tô é assim. Não faça, por exemplo, hoje de manhã, deixar pronto pra fazer de tarde. Porque aí ele vai secar logo como é fininho. E a gente precisa dele assim, maleável, pra poder dar o movimento que a gente vai querer na peça. Certo? Então você faz todos pra fazer logo. Eu vou fazer mais uma vez. No pente, você coloca a massinha, pressiona e desce. E escorrega, ó. Só isso. Certo? Aí, feito isso, a cabeça tem que tá forrada. Uma dica é você só fazer o cabelo. Aliás, como qualquer cabelo, quando a peça estiver seca. Porque você vai ter que mexer, vai ter que, né? Para não deformar a sua cabecinha. Então, essa aqui, como tá seca, eu vou molhar. Eu não vou nem passar cola. Eu vou molhar aqui. E vou forrar essa cabeça. No meu caso aqui, com a massa preta. Que o cabelinho dela são preto. Você abre na mão. Um círculo. Tá vendo? Vem aqui e forra essa cabecinha. Essa massa aqui também tem que estar fresca. Porque pra ele aderir melhor, entendeu? Essa massa tem que tá fresquinha. Pronto. Você só acerta aqui direitinho na frente. Pra ficar bonitinho. E eu vou molhar essa massa aqui. Ela tá fresquinha, sabe? Mas como vai demorar também, então é bom. Eu sempre faço assim. Porque aí gruda mesmo. Depois não fica saindo o cabelinho por aí. Certo? Aí você vai vir com seus rolinhos e vai cortar do tamanho que você quer. Esse daqui tem o cabelo um pouco maior do que a irmã. Então você vem e corta tudo. Certo? Você cortou tudo. Agora nós vamos colocar. Eu vou usar a minha... A minha estequinha aqui pra ajudar só na pontinha. Outra sugestão que eu dou a vocês é que começa sempre daqui do meio. Tá vendo? Vou colocar aqui. Ó. É simples. Você coloca. Eu só dou uma coisadinha aqui assim, ó. Só pra garantir. Ó. E aí, desse meio, você vai enchendo toda a cabeça. Essa daqui... Essa daqui eu deixei toda pra cima. Toda pra frente. Que eu vou colocar aqui uma tiara. Agora, essa, eu vou colocar o cabelinho dela assim, meio, um pouco de lado. Porque aqui, vou colocar uma flor. Ou um laço. Certo? Então ela vai ter esse caimento mais pra cá. Então aí você pensa tudo direitinho como é que vai fazer o penteado antes. Pra depois, quando você começar, você vai começar a fazer de acordo com o que você planejou. Aí você vem... Não tem também assim, tudo muito certinho. Porque como é um cabelinho afro, ele não tem aquela simetria, né? Ele tá bem à vontade. Aí você vem passando. Porque depois a gente vai juntar tudo aqui. Ó. Aí. Tá vendo? Não tem mistério. Eu só venho aqui um pouquinho. Só dou uma apertadinha só pra garantir. E aí você vai colocando. E vai preenchendo tudinho. Ó. Já tô colocando. Tá vendo? Você veja que chegou assim na metade. E aquele mundo de cabelinho que eu fiz não deu. Vou ter que fazer mais cabelinho. Pra poder terminar de preencher. Deixa só eu dar uma dica aqui. Essa daqui, como vai ter tiara, ó. Não tem problema. Você pode colocar aqui porque a tiara vai cobrir. Agora, essa daqui na frente. Tá vendo? Tá ruim de enxergar, né gente? Ó. Como ela não vai ter tiara aqui na frente. O que é que... Como é que a gente faz esse acabamento? Você coloca ele... Pra baixo. Aqui bem na beirinha aqui onde tá. Tá vendo? Pra baixo. Aí você vem aqui, marca. E... Suspende. Tá vendo? Porque aí ele vai dar aqui um acabamento legal. Não vai ficar a marquinha. Então, gente, aqui, terminei. Tá vendo? Veja que ele tá um pouquinho puxado pro lado. E aqui eu deixei essa abertura viradinha um pouco pra cá. Que aqui eu vou colocar uma flor. Pra enfeitar essa cabecinha. Então, é essa dica do cabelinho black que você pode usar pra qualquer bonequinha que você for fazer. Aí, o formato do cabelo, o penteado, aí vai depender do estilo da pessoa. Espero que tenha sido útil, que ajude de alguma forma. E aí... E aí... E aí...